Olá pessoal, a gente está fazendo um vídeo aqui para o nosso canal do Youtube dos dois sapos aqui, vocês observam aqui gente, o vídeo não vai ser cumprido, o vídeo curto os dois sapos aqui, a gente está fazendo um vídeo para o nosso canal aproveita gente, se inscreve aí no nosso canal, comenta, compartilha e está aqui, é um vídeo dos dois sapos está aqui na calçada, vou focar mais de perto aqui pessoal, aí ó fazendo um vídeo para o nosso canal, nosso canal é diferenciado diferenciado, a gente sempre está postando fotos sempre está postando vídeos de curiosidade do nosso Nordeste, do nosso Brasil, vídeos em curto aqui de um minuto para vocês, fica até o fim do vídeo pessoal, comenta aí, compartilha, assista até o final está aqui um vídeo para o nosso canal do Youtube El Albuquerque, sempre estamos trazendo novidades para o nosso canal nosso canal, lembrando gente, que é um canal educativo e é isso aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e está aqui os sapos aí, valeu, até o próximo vídeo